Eu acho assim, que eles conseguiram organizar vários tipos de fanáticos. Você tem aí fanáticos religiosos. Da mesma forma, eles criaram essa cultura das armas. Não, o povo tem que andar armado. O Bolsonaro abriu, através de decretos, a venda de armas no Brasil. Ele queria legalizar o porte de armas. Não conseguiu, mas ele conseguiu que aumentasse muito a venda de armas. Então, juntou também militares. Militares que estão insatisfeitos com a vitória do Lula. Juntou também esse pessoal. E o agronegócio. Gente do agronegócio que não está nem aí com o meio ambiente, que gosta de desmatar. Então, esse pessoal, principalmente lá da região do Mato Grosso, da região de Rondônia, do Pará, a fronteira agrícola, que é o lugar onde você termina aquilo que está liberado e começa a floresta. E esse pessoal quer avançar na floresta. Então, o desmatamento no Brasil aumentou dez vezes mais do que na época da Dilma a quantidade de área desmatada. Esses grupos todos se juntaram. Se juntaram para formar esse bando de golpistas aí liderados pelo Bolsonaro.